E o Revista já está de volta. A sede que administra a Igreja Adventista no sul do Brasil completou 30 anos de existência neste mês. E para celebrar ainda mais essa data, foi inaugurado o novo prédio dessa sede. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está de casa nova na região sul do Brasil. O novo escritório-sede da União Sul Brasileira foi inaugurado no dia 15 de novembro em Curitiba, no Paraná. A cerimônia foi também uma celebração aos seus 30 anos de existência. Neste período, os servidores trabalharam numa casa adaptada para ser um escritório. Ao longo dos anos, o local ficou pequeno para o crescimento da Igreja. O pastor Rodolfo Gorski, primeiro presidente da União Sul Brasileira, participou da negociação para adquirir a antiga propriedade, que ficava no mesmo terreno onde foi construída a nova sede. Com o crescimento, as coisas mudaram. E hoje nós temos realmente um prédio que vem contentar a necessidade da Igreja em todos os seus setores. A sede é responsável na região sul por mais de 193 mil Adventistas, que congregam em 2 mil igrejas, além de 37 mil alunos em 73 escolas, incluindo uma faculdade. Novos departamentos foram criados para suprir as demandas e os servidores precisavam de um espaço adequado para garantir serviço de qualidade às pessoas e instituições que dependem da União. Nós vimos os números, vimos a sede que tínhamos antes aqui. O que temos agora mostra que Deus tem abençoado o trabalho. E uma nova sede é apenas o reflexo de tudo o que aconteceu aqui. Em nome da cidade de Curitiba, o nosso profundo agradecimento e reconhecimento pelo trabalho mundial, pelo trabalho no Brasil, mas muito especial é o meu testemunho pelo trabalho de excelência e de referência que é realizado na nossa capital. Além de autoridades públicas, eclesiásticas e representantes de instituições da organização, a cerimônia teve a presença de moradores vizinhos do prédio. Se elas nos conhecessem com o coração, não importaria a fachada dos prédios, mas talvez seja a porta de entrada e conhecendo a maneira como nós cuidamos dos prédios, a maneira como nós construímos detalhes, a organização, a beleza, eles veem que nós temos um algo mais dentro e queiram nos conhecer. Foram três anos de planejamento e construção para erguer os 4.300 metros quadrados da área construída. Além da estrutura, houve outro tipo de edificação durante esse tempo. No horário do almoço, os pedreiros se reuniam para estudar a Bíblia e quem liderava a classe era um mestre de obras. A gente conseguiu, acho que uma média, uns 10 batismas, então foi muito, muito bom. Um dos pedreiros que estudou a Bíblia é Tiago. Ele e sua família foram batizados no dia da inauguração, surpreendendo o público que assistiu ao programa. O senhor aqui me surpreendeu de uma forma muito incrível. Eu agradeço ao senhor por tudo isso que fez, não somente na minha vida, mas de toda a minha família. Levanta aqui, amarra ali, traz pra cá, leva pra lá. Ah, e a ajuda do amigo sempre é bem-vinda. E foi assim que o camping Araçoiaba da Serra foi tomando forma de uma cidade de portais e barracas. O esforço era pra deixar tudo pronto, porque à noite aconteceria a abertura do 5º Campuri de Desbravadores, com o tema O Segredo da Pedra, que ilustrou por meio de músicas, pregações e encenações a história bíblica de Davi, que venceu o gigante Golias, e desvendou que o segredo estava na confiança e obediência a Deus. Que até onde eu sabia, Davi tinha pegado, girado a pedra e acertado Golias, mas não foi bem isso. Que na verdade, naquela pedra tinha uma coisa especial. Que naquela pedra, pra mim, é a pedra angular. Que pra mim, aquela pedra era Deus. Durante 4 dias, os desbravadores mostraram nas provas as habilidades que aprenderam durante o ano. E o trabalho em equipe foi fundamental. Mas um grande desafio ainda estava por vir. E os desbravadores demonstraram por meio de uma ação social que um dos seus propósitos é o jovem pelo seu semelhante. Isso aconteceu fora da área de acampamento. Seja de carro ou de ônibus, cada desbravador foi para o centro da cidade. Ali, eles se empenharam na campanha que arrecadou 4 toneladas de alimento para as famílias afetadas com o rompimento das barragens em Mariana, no estado de Minas Gerais. As pessoas doaram açúcar, arroz, feijão, óleo e muitas outras coisas. As pessoas receberam a gente de porta aberta, também muita generosidade deles também, parte deles. Eu me senti muito bem realizando essa ação. Com a iniciativa, a cidade ficou conhecendo quem são os desbravadores. E eles mostraram por meio da ação que também são dispostos a ajudar o próximo a vencer seus gigantes. Acredito que vai ter um efeito muito bom, né? É muito produtivo o que eles estão fazendo. Está trazendo até um exemplo para muita gente. Antes de terminar o Campuri, 33 jovens foram batizados, inclusive a Bionda e a sua irmã, que aceitaram na hora o apelo. Mas não podiam ser batizadas, porque dependiam da autorização da mãe. E foi quando algo de especial aconteceu. Do nada, minha mãe chegou lá atrás de nós e falou que a gente podia se batizar. Foi um momento super especial para mim. Nossa, eu fiquei muito emocionada. O objetivo do evento era alcançar na vida do juvenil que participa do Clube Desbravadores a comunhão com Deus, o relacionamento de um desbravador para com o outro, com a liderança do clube, com outros desbravadores que pertencem a outros clubes. Mas, sobretudo, também colocar no coração de cada desbravador a importância de ser testemunho, de ser exemplo através do poder de Deus. E na região central de Pernambuco, milhares de mulheres participaram de um encontro que as incentivou a separar um pouco mais de tempo para ajudar os outros. Meu nome é Romilda Pereira da Silva e a minha profissão, eu sou consultora de vendas. Eu nunca tinha ido a um presídio, nem mesmo visitar. E era um lugar que eu não pensava ir, realmente eu não pensava ir visitar. A gente vê no hospital muitas pessoas, muitos evangélicos entregando folhetos e pronto. E nós levamos além do folheto, levamos o carinho e o apoio. O que precisar de nós, nós estamos à disposição. Elas encontraram tempo. Mesmo diante de tantas atividades que todo mundo tem, Romilda e Belinha dedicam parte da sua vida para o trabalho de compaixão pelo próximo. Você sabe que o dia a dia da maioria das pessoas é muito corrido. E não sobra tempo para mais nada, não é verdade? Mas nesse final de semana, mais de 1.800 mulheres se reuniram aqui na região central de Pernambuco para firmarem o compromisso de dedicar mais tempo no trabalho de evangelizar. O encontro, promovido pela Igreja Adventista na região central pernambucana, convidou as mulheres para serem como uma luz que ilumina a vida das pessoas. E aqui elas têm as orientações de missão, elas ouvem testemunhos e a partir daí elas utilizam seus dons para evangelização e aí a missão dela é cumprida. Nós não viemos para essa terra de paraquedas, então nós temos uma missão aqui nessa terra. E se temos uma missão aqui nessa terra, nós precisamos desenvolver essa missão. E elas nasceram para brilhar, levar luz. Por isso esse título que nós escolhemos, que eu tenho certeza que foi do sonho, do coração de Deus. Mulheres de esperança levando luz. Quem participou voltou para casa com um compromisso. E para mim é uma experiência muito grande estar com todas essas mulheres, divulgando para sermos luz neste mundo. E mesmo quem não faz parte da religião Adventista, aderiu ao convite. Tem coisas que mexem muito com a gente. E assim, a gente precisa pôr em prática. Tem coisas que a gente escuta, precisa realmente pôr em prática. Se você escutou alguma coisa que vai colocar em prática, certeza. E a Universidade Federal do Pará fez uma pesquisa que identificou cerca de 600 moradores de rua em Belém e Anarindeua. De acordo com essa pesquisa, cerca de 80% desses moradores de rua vivem nas praças, nas feiras e nos centros comerciais da capital do estado. E um grupo de jovens Adventistas criou um projeto chamado Liga do Bem, voltado para atender as necessidades desses moradores de rua. A grande Belém, agitada à luz do dia, ganha outro ritmo quando anoitece. Da rotina do centro da cidade, os trabalhadores seguem o caminho de casa. Ninguém parece notar aquelas pessoas que não têm para onde ir. Com roupas maltrapilhas, remexendo lixo ou esperando o tempo passar. Para quem fica, a noite não significa descanso. É de conseguir o que comer e descobrir um canto para dormir. 583 pessoas estão na mesma situação nos municípios de Belém e Anarindeua, segundo a pesquisa recente da Universidade Federal do Pará. Dos moradores de rua pesquisados, 83,7% são homens, 16,3% são mulheres, 42,9% têm entre 18 e 29 anos. Belém continua com a maior população de moradores de rua, são 82%, sendo que Anarindeua é 18%. Uma das ênfases da Igreja Adventista do sétimo dia na América do Sul para os próximos cinco anos é o alcance das novas gerações. De Belém do Pará, vem o exemplo de um dos ministérios que mais chama a atenção. A gente estava numa reunião, que era a reunião de construção da Igreja Jovem de Belém, e lá sobrou muito pão na reunião. Aí o pastor Ebson chegou com a gente e falou assim, bora doar esses pães? A gente falou assim, bora. Eu acho que 10 pessoas mais ou menos saíram para São Braz e doamos os pães. Hoje a gente já tem um grupo ativo de mais ou menos ali um ciclo de 70 pessoas, até 100. A iniciativa saiu de uma turma do bem, formada por estudantes, médicos, advogados, trabalhadores liberais, donas de casa, enfim. Uma ação que, para morador de rua, foi um grande presente. A gente se sente bem melhor, né? Não é que seja pelo um dia, só pelo um dia. A Liga do Bem, assim, os mais beneficiados somos nós, porque o bem que a gente faz é para nós próprios. A gente segue o exemplo de Cristo, doando um pouco do nosso tempo, doando um pouco de alimento, escutando um pouco da vida dessas pessoas. Às vezes, uma oportunidade pode mudar tudo. Adler Beto Vasconcelos já passou por isso. Ele viveu nas ruas por seis anos. Hoje participa junto com outros jovens no projeto solidário A Liga do Bem, distribuindo amor, abraços, orações, alimentos, roupas e esperanças pelas ruas da cidade. Eu pedi para Deus um pão. Ele me deu uma casa, me deu esperança e me deu força para ajudar as pessoas. Daqui a pouco, esses jovens irão para suas casas. Mas nunca se esquecerão que a casa da Dona Maria Cristina é aqui. Que a cama dela é um papelão. Que a vida dela é uma sequência de surpresas. Estou muito feliz. Muito bom. E o Revista Agora vai para o intervalo. E ainda hoje você tem mais um episódio da série Sou Mais Adra. E o Revista Agora vai para o intervalo.